O inverno chegou e no inverno é costume que as pessoas queiram comer comidas mais gordurosas, comidas mais quentes. Para tirar dúvidas sobre alimentação, nós vamos conversar com o nutricionista Alessandro Chornobai. Alessandro, é normal que no inverno as pessoas engordem, emagreçam? Isso, é verdade. No frio, normalmente, o fato de nós estar sentindo o frio, a tremedeira, a exposição à temperatura, faz com que nós buscamos mais alimentos, mais palatáveis, até por questão de comermos mais. Mas o frio realmente engorda? Não. Essa questão de nós estarmos nessa temperatura, nós estarmos buscando essa alimentação, o problema não é o frio, é o nosso comportamento e o nosso ambiente. Por muitas das vezes, esse frio é para ser ao contrário do que muitas pessoas dizem, que falam que esfriou, você vai engordar. Mas não, com o frio, na teoria, você passar frio, é claro que não estou falando para vocês entrarem dentro de uma geladeira e ficarem lá com o frio. O fato de estar com o frio, você pode sim queimar mais calorias, que não são muitas, mas essa questão de você estar nessa temperatura baixa, você está com tremedeira, está com frio, ainda não está com proteções adequadas, por exemplo, agasalho, até questão do pelo na pele, e isso faz sim você queimar mais calorias, mas não que você vai engordar mais, é a questão mais do seu comportamento com o ambiente, está com frio, o que você faz? Você junta os seus amigos, faz uma jantinha mais quente, vocês buscam por alimentos mais palatáveis, até por alimentos mais quentes, por essa questão da temperatura em si corporal, para pegar elevada temperatura, consequentemente, nós podemos dar essa desculpinha aí, que o frio faz nós ganharmos mais peso. E sobre a hidratação, toma mais água ou toma menos água no inverno? É, isso daí também é uma, vamos dizer assim, muitas pessoas relatam tomar menos água, outras relatam tomar mais, mas na teoria, o fato do frio em si, é interessante nós acrescentarmos mais hidratação no dia, porque pelo fato do tempo ficar mais seco, até nós precisamos hidratar mais a nossa pele, a pele fica mais seca, tudo isso envolve com o frio também. O certo é nós ter mais hidratação e passar mais creme aí na pele também. E o exercício? Ir para a academia se torna uma dificuldade no inverno, né? É, o exercício, assim, é uma outra dificuldade com o pessoal no frio. Ah, eu vou queimar mais ou não? Não, o importante, pessoal, vocês terem uma prática irregular de exercício físico, sendo assim, recomendação cardiológica, né? Vamos pensar assim, para o coração de vocês, três vezes na semana, e for pensar numa parte estética, por mais que o frio, o calor, fazer todos os dias aí, de segunda a sexta-feira, pelo menos aí uma hora por dia. E para o inverno, quais alimentos buscar? No inverno, existem esses mitos, né? Ah, posso também, posso, não pode. Na verdade, vocês podem comer o que vocês quiserem. A questão qual que é? É o modo de preparo. Nós temos que sempre optar pelos alimentos mais in natura, evitar aqueles produtos embalados, né? Temperos prontos, e também aquela imersão no óleo, que seria a fritura, né? Como, por exemplo, ah, vou fazer uma batata frita, você mergulha ela no óleo. Temos que evitar. Ah, mas qual alimento eu tenho que buscar aí no frio? Pessoal, tente sempre optar por cortes de magra mais, né? De carne mais magros, por exemplo, patinho, músculo, carne moída de primeira, evitar essas coisas mais gordurosas. Mas não precisa necessariamente, assim, após comer isso ou não pode. Na verdade, é o contexto geral. É o que você come o dia inteiro. Não só necessariamente numa refeição, naquela sopinha que você faz no final do dia. E quais refeições têm que ser feitas nos dias? Quantas? Ah, isso daí é uma ótima pergunta também, porque não temos uma resposta, né? Antigamente se falava muito que você teria que comer de três em três horas, que isso é melhor que aquilo. Hoje, a nutrição é uma ciência muito individual. O que é bom para você pode ser bom para mim, ou ruim para você, bom para mim. O que acontece? Não tem uma, vamos dizer assim, uma regra que você tem que comer de três em três horas, que você tem que comer seis refeições, cinco refeições. Tudo isso parte de qual princípio, né? Qual objetivo, em qual objetivo você quer, o que você busca, se você está numa fase de emagrecimento, um ganho de massa muscular. Mas nesse frio, assim, é sempre bom pensar assim, nessa questão de temperatura, ficar sempre mais quentinho. Tenta ter uma alimentação mais fracionada, e optar por essas dicas que nós estamos dando para vocês aqui.